E aí, jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos. Vídeo de hoje, vamos estar fazendo mais uma exploração de uma área daqui de Kobo. Isso mesmo, vamos explorar mais uma área daqui de Kobo, mostrando para vocês a localização de todos os colecionáveis. Lembrando que o tempo de cada colecionável vai estar aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado, então já fica ligeiro para não estar perdendo nada. Já peço a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscreva-se que está aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho e é muito importante para o nosso crescimento. Assim como importantíssimo também é o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, queridos. E se gostar do nosso trabalho e quiser dar aquela moral, manda aí um pix de qualquer valor. O nosso QR Code está aqui no cantinho da tela, assim como também tem link do LivePix na descrição do vídeo. Certo, família? Então, bora que bora para a exploração de mais uma área daqui de Kobo. Bom, queridos, agora a gente vai estar fazendo aqui Câmara da Clareza, certo? A Câmara da Clareza a gente vai ter acesso vindo aqui pelas Chapadas Indomáveis, nesta parte daqui do mapa, onde vamos ter acesso. Certinho. Clica aqui, ó. A gente pegaria a referência. Pega uma montaria. É para a gente poder saltar para cá. E aí, vamos ter acesso. Vamos seguir à frente. Chegando aqui, vamos puxar. Salta para cá. E bem aqui, teremos o tesouro. Agora, vamos seguir à frente, pulando por essa parede. Bem aqui, vamos pegar o eco da força. Vou fazer esse curso quantas vezes for preciso. Temos aí tenacidade. Vamos sair daqui, vindo para a esquerda. Pega a esquerda novamente. E aqui teremos os blocos para a gente estar chamando. Vamos chamar esse primeiro. Chamo o... Já pula para cá. Já chamo o outro também. E pula para frente. Aqui teremos um baú. Vamos sair daqui. Vem para cá, ó. Agora, aqui, queridos. A gente vai puxar esse bloco. Empurrar ele. E pular na videira. Agora, vem para cá, para a direita. Vamos puxar esse outro bloco. Quando ele estiver pertinho, a gente puxa esse daqui. Tancar o fundo. Vamos pegar esse eco da força. Temos aí testes. Vamos sair daqui. Porque naquela hora não deu certo do jeito que eu queria. Vamos subir aqui na videira. Agora, vamos ter acesso a essa virada aqui dele. E aí, vamos poder atravessar. Aqui ao fundo, temos outro eco da força. Um pouco mais. Você precisa ser forte para a próxima tarefa. Temos aí esforço conjunto. Vamos sair daqui. Vamos pular para cá. Vindo aqui no nosso bloco. Bem ali. Usa a força. E pega esse outro eco. Não dá mais. Continua. Isso vai acabar logo. Assim espero. Temos aí um momento sincero. Agora, vamos sair daqui. Esse bloco aqui. Esse bloco aqui da frente, a gente vai puxar ele para trás. E aquele dali, a gente vai puxar também. Agora, já salta para cá em cima dele. E aí vai dar acesso para a gente vir para cá. Bem aqui, teremos uma essência da força. E com isso, queridos, nós completamos aqui a Câmara da Clareza. Boa, queridinhos. Concluímos mais uma área daqui de como. Certo? Mostrando para vocês detalhadinho. Pegando cada item daquele jeito. Eu já peço a você novamente seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Assim como o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. Pois através do feedback, a gente melhora nossos vídeos aí a cada dia. Certo, família? Lembrando que se você quiser nos apoiar. Quiser dar aquela moral. Se gostou do nosso trabalho. Manda um pix aí de qualquer valor para o nosso Carrecojo. Que está aqui no cantinho da tela. Como também tem link do LivePix na descrição do vídeo. E vou disponibilizar para vocês aqui no final desse vídeo. Uma playlist com todas as nossas dicas e explorações da Kid Star Wars Jedi Survival. Então já clica aí na playlist para ficar por dentro de todos os nossos vídeos daqui do nosso jogo. Certinho então? Forte abraço a todos vocês. Tamo junto que é nó meu povo.